Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, nosso Tudo Geral. Aqui com o meu livro, como sempre. Recitar mais uma poesia pra vocês. Romântica, né? Pra esquentar os corações apaixonados. Vocês tanto pedem, tá aqui. Já volto pra recitar pra vocês. Após a vireta. O nome da poesia é Numa cama de flores Somos algo tão gracioso Nem consigo comentar Ser mais puro E generoso Contigo Posso contar É um ideal romance Aonde me prendo No meu próprio alcance Eu me reino Pode se aproximar Não precisa ter medo Adaptar Adaptar É acostumar Nessa manhã bem cedo Tirei do jardim Plantas de amores Te trazer eu vim Numa cama de flores Nunca tinha previsto Nunca tinha previsto O quanto temos pra desveidar E eu conservo isto Um ao outro A necessitar O signos Não é por igual Mas temos o que queremos Virando um grande casal Isso Nós seremos Romance simples Né Aquela cama florida Que a mulher deseja Ou de rosas Mas a poesia de flores Dedicar Essa forma De amar com a pessoa Né Afinal Qual é a mulher Que não gosta De receber uma flor Né É muito bom Afinal A mulher já é uma flor Mas é uma flor Humana Deixa aí Aquele like Se inscreve No canal Ative o sino Beleza? Mais uma poesia Pra vocês Com certeza Vocês devem ter gostado Né Eu estou muito feliz Estar aqui Poder recitar Essas poesias Pra vocês Porque vocês merecem Não é verdade? Então Muito obrigado Gente Muito obrigado Muito obrigado Por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo